Considere me ouvir e me assistir por um minuto, por favor, aposentado e pensionista, por favor. Antes de você comentar aí também que esse vídeo aqui é mentiroso, ou que eu sou mentiroso, eu quero te trazer aqui informações qualificadas. E para nos ajudar, quem eu chamo? Nossas canetas, você já conhece nossas canetas aí, né? Vamos entender aqui o seguinte, gente. Olha só, décimo quarto salário, tá? Eu sou você, aposentado. Tá bom? Sou aposentado, tá? Beleza. Esse aqui é o presidente. E essa caneta aqui, com várias cores, vários interesses e várias pessoas diferentes, é o Congresso Nacional, mais especificamente a Câmara dos Deputados, ok? Nossos deputados federais e senadores, mas aqui vamos colocar só os deputados que o projeto está lá. O presidente da República, ele assina. E se ele assinar com uma caneta, a gente sabe qual é. E tanto o ônus quanto o bônus disso é dele, certo? Só que ele falou o seguinte, eu não vou assinar, tá? Por que eu não vou assinar? Porque esses aqui não me deram dinheiro pra fazer isso. E se eu fizer isso, eu vou cometer crime de responsabilidade fiscal. Vocês entenderam? Esse, o Congresso deveria reservar 20 bilhões de reais no Orçamento Anual da União pra pagar o tal chamado 14º salário. Eles não fizeram, mas conseguiram aprovar os 5 bilhões de reais. Além de aprovarem no Orçamento Anual da União, conseguiram aprovar no STF, num processinho de 2 meses. E revisão do FGTS já está lá 12 anos. Está aqui. Está aqui. Então, o presidente falou, inclusive, já falou publicamente. Olha só, não tem dinheiro pra pagar 14º, ok? Falou. Falou lá pra aposentado, inclusive, que perguntou ele nas férias dele. Dele lá de sungão, de banho lá. Perguntou e falou, ó, não tem 50 bilhões pra pagar. Foi isso? Ok. Por quê? Por que ele não tem 50 bilhões? Porque esse aqui não deu. Só que agora está todo mundo dizendo que a culpa é dele. Aí eu quero já tirar algumas questões. Giovanni, ele pode fazer isso por MP? Não. Giovanni, ele pode pegar... Eu não vou entrar aqui no caráter extrafiscal de alguns tributos, mas quando você aumenta e diminui alíquotas, dá isenção de imposto pra incentivar ou desincentivar alguma atividade econômica, isso são tributos com caráter de extrafiscalidade. E aí é uma questão um pouco mais profunda aí, mas eu não vou entrar nesse contexto aqui. Mas você não pode pegar tributos dotados de caráter de extrafiscalidade pra governança pra aquecer ou diminuir alguma atividade econômica pra ficar pagando abono salarial de interesse meramente político. Se você quiser, quisesse realmente pagar o 14, que você reservasse 20 bilhões no orçamento esse ano. E não jogar nas minhas costas agora 20 bilhões de reais que eu não sei nem de onde tirar. Então, esse aqui acabou. Ah, Giovanni, você tá passando pano pra presidente? Não. Tô te falando a verdade, ué. A verdade... Teve um aqui que falou assim... Ah, Giovanni, você é tão idiota, está falando algo tão idiota. Não, você é tão inteligente, está falando algo tão idiota. Eu falei, às vezes a verdade se veste de idiota também, né? Mas é por aí. Vocês conseguiram entender isso. Acabou ali. Vamos pra cá. Aqui. Olha só. Se você lembrar sobre a situação dos 5%, da margem de 5% do empréstimo consignado, o presidente nunca falou que não vai dar. Mas o Congresso, os deputados federais também poderiam aprovar uma lei pra fazer com que a margem 5% fosse definitiva. Eles fariam isso daí rápido. Daria um caráter de urgência e um mês você estaria com essa margem 5%. Também não fizeram. E agora o presidente pode estar fazendo isso daí antes de acabar esse ano eleitoral. E o décimo quarto, Giovanni? Já te coloquei que o presidente já se posicionou. Por que ele não vai fazer? Por quê? O Congresso falou que pegou no orçamento da União, colocou seus 5 bilhões pra fundão eleitoral. Mas não colocou 20 bilhões pra pagar o décimo quarto. E agora? Agora tá nu. Agora tá nu. Vamos ver? Vamos dar nome aqui às cores? Vamos ver quem é essa corzinha vermelha, verde, azul, preta. Vamos ver? Porque a coisa está preta. Vamos deixar preta. A coisa tá preta. Vamos entender isso daí agora. Vem comigo. Fica aqui minhas canetinhas. Você tá meio indecente aí, sem roupa. Fica aí quietinho. Vamos lá. PL4367. Olha só. Atualizou semana passada. Atualizou. Agora anda. Agora vai. O dinheiro tá na tua conta, aposentado. E muita gente fica me questionando sobre isso daqui, porque acredita que aqui eu trago alguma informação, mas é ponderada. E pelo menos, no mínimo, respeita o aposentado e aposentado. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro sobre o PL4367, que não é pra todo mundo. Ele é somente pra quem, gente? O PL4367. Tá aqui, ó. De forma excepcional, fica... Ó, ficam criados, ó. Pagar o que, gente? Para os anos de quando? 2020 e 2021. Uma abono anual. Aí botaram entre parênteses e décimo quarto, que não é. Em favor de quem? Dos aposentados e pensionistas. Somente aposentados e pensionistas do regime geral. Ah, aposentado e pensionista do servidor público. Não entra aqui. Ah, auxílio-doença. Não entra aqui. Salário-maternidade, né? Ninguém entra aqui. Apenas aposentados e pensionistas. Ah, é a maioria. Você não pode. Existe um princípio. O problema é que esses caras nem conhecem direito previdenciário. Você aposentado e pensionista conhece beneficiário do INSS, conhece muito mais, tá? Existe aqui o princípio da universalidade dos benefícios previdenciários. A regra serve para todo mundo. Senão você quebra. Não é mais sistema. Aí você quebra tudo. E o que é décimo terceiro salário? Décimo quarto salário? Seria o que você recebe. Nesse caso aqui, não. Por quê? Vão pagar somente até dois salários mínimos. É para todo mundo. Até dois salários mínimos. Mas aí, para a gente terminar. Estou acabando. Fica aí comigo. Fala aí. Está comigo? Está comigo? Está entendendo? Ou ainda vai achar que eu estou mentindo sem ter assistido o vídeo? Olha só. No dia 9 de março. Está aqui o quê? Encaminhado para onde? Para a CCJ. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Deixa eu te explicar o que é essa comissão, para a gente terminar. A comissão de... A CCJ, vamos colocar assim. Ela simplesmente é a comissão mais importante. E ela verifica o quê? A constitucionalidade desse projeto. E eles ficam muito falando aí. Olha, foi aprovada em duas comissões. Foi aprovada. Foi aprovada. Na última, de Finanças e Tributação, foi com ressalvas. Só que qual foi a ressalva? Que fosse definido a fonte de custeio. E aí, qual foi a fonte de custeio que eles colocaram? Fonte de custeios onde o presidente que tem que autorizar. E aí, existe aí um caráter de extrafiscalidade de alguns impostos. O que é isso, Giovanni? Por exemplo, se eu quero ativar, aquecer ou diminuir, desmotivar a importação ou exportação, eu faço o quê? Eu aumento o imposto sobre importação ou diminuo. Eu faço isso com o IPI. Eu faço isso... Então, você tem caráter de extrafiscalidade, onde o Poder Executivo, o Presidente da República, pode aumentar a alíquota ou diminuir, para incentivar algumas áreas da economia. É só você lembrar, linha branca, toda hora diminui o imposto. Por quê? Para incentivar o consumo da linha branca, que é geladeira, televisão, ferro de passar. Então, micro-ondas, isso tudo, você diminui. O nome disso é extrafiscalidade. Ou seja, o tributo, o imposto, ele tem extrafiscalidade. Por que é extrafiscal? Porque, além de ser fiscal, ele vai além do fiscal. Ele vai para quê? Para incentivar ou não alguma atividade econômica. Vocês entenderam isso? E aí ele pega esses impostos, que quem assina, aumenta ou diminui, ou cria renúncia fiscal, é o Presidente da República. E aí faz o quê? Vai lá e joga de novo no colo de quem? Do Presidente da República. Só que você já viu. O que o Presidente da República já colocou? Olha, olha só, eu não vou pagar, fico essa melhor, tá ok? Eu não tenho. Ele já colocou dessa maneira. De uma maneira que bem à vontade para vocês entenderem. Por quê? Porque se ele pagar, ele vai ser responsabilizado por isso. Vocês estão me entendendo? E aí, o que deveria ser feito? Mais uma vez, agora para a gente encerrar. Os deputados, senadores e youtubers estão comendo a sua atenção, estão gastando a sola do seu sapato, a sua paciência, já há dois anos, desde 2020, estão te enchendo o saco com isso, dizendo que vão te dar o 14º. E aí, o que falaram? Quem eu te pagar agora em março, já estamos de 14 de março. Ah, vou te pagar, vou te pagar, saiu agora, pá, 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 pá. E não saiu. Em março. E aí já estão falando o quê? Que vão pagar o quê? 2024, 14º. Te torraram a paciência por mais de dois anos, dizendo que vão te dar. Só que, pensa o seguinte, se efetivamente eles quisessem te dar o 14º, esse projeto não demoraria tanto tempo. Principalmente que ainda está numa casa. E outra coisa, dia 9 de março foi para a CCJ. Só que a CCJ está em transição de presidente. E quando a eleição? Dia 31 de março. É a eleição do novo presidente. E aí, essa proposta aí, pode ser apreciada? Pode, mas ela vai ter o quê? Vai ter que passar pelo crivo da Constituição. E ela fere princípios constitucionais e regras constitucionais básicas de qualquer princípio, de qualquer benefício previdenciário. Não foi definida a fonte de custeio. E essa fonte de custeio, ela já está definida, ela tem que ir, ela tem que se reportar à lei 8.213. E essa lei faz o quê? Esse tal de 14º. Olha só, fere o princípio da igualdade e da universalidade de benefícios, porque ele não vai pagar para todo mundo. Quem tem direito ali, todo beneficiário do INSS que tem direito a 13º, deveria ter direito ao 14º. E não está assim, já feriu. Fere o princípio da legalidade. Por quê? Porque não tem a fonte de custeio definida. E aí quer jogar para o colo do Poder Executivo, de novo, algo que eles deveriam fazer. Por quê? Por que eles não fizeram? Porque é melhor eu aprovar 5 bilhões e botar no meu bolso para a campanha eleitoral, do que eu aprovar 20 para dar 14º para o aposentado. E todo mundo, todo deputado, sabe do que eu estou te falando. Você acha que não tem assessoria? É 150, 170 mil por mês de verba de gabinete para pagar assessores. Você acha que não tem assessor parlamentar lá que entenda um pouco disso? Você acha que não tem gente que está te falando isso aqui 24 horas que não entende disso? Como eu já coloquei para vocês. Questionei um. Ah, não, é 1% de chance, mas é pedagógico, é para o aposentado aprender. E aprender o quê? Aprender que não pode mais confiar em pessoas como você? É isso que o aposentado precisa? Não precisa não. Cabelos brancos, a história, o sofrimento já ensinou isso a eles. E aí, aposentado, aposentada e familiares? A gente tem que melhorar aí, qualificar a nossa informação. A verdade é que isso não foi aprovado ainda não é por culpa do presidente. Culpa do Congresso Nacional. Que número 1, número 1, não especificou a verba no orçamento anual da União. Porque se tivesse lá uma rubrica lá, escrito assim, ó, 20 milhões para pagar abono anual a aposentados e pensionistas em 2022. Aí sim, você joga tudo no... Aí você direciona tudo para o presidente, inclusive pode entrar com uma ação, pedindo que ele pague o que está lá reservado para pagar. Só que não tem nada reservado. E aí, o que que eles estão fazendo? Estão tentando se esconder. Por quê? Porque filho, filho feio, não tem dono, ó. Só que deixa eu te falar. Vocês aí, deputados, senadores e youtubers. Calça está curta. E aí? Está curta. Não vai dar não. Vai ter uma hora que aparecer a vergonha. Pode enganar alguns por algum tempo. Mas não todos o tempo todo. E olha, aposentado não é bobo não. Não se esqueça. Eles têm pessoas que os amam, que os respeitam, que os admiram. Graças a Deus, muitos ainda têm alguém que cuida. Porque se dependesse dessa cachorrada que vocês fizeram, só para ganhar voto. Só que vocês vão se ferrar. Por que vocês vão se ferrar? Porque vocês não vão conseguir alimentar essa mentira até outubro de 2022. E aí a máscara vai cair. Quem está pensando em entrar e quem está pensando em continuar lá, sustentado em mentira, vai dar. E aí, querido aposentado e aposentada que está comigo até agora. Coloca aí para mim. Eu consegui te explicar com essas canetas o que está acontecendo? Fala para mim. Se eu não conseguir, eu vou tentar arrumar outra maneira de te informar isso daí. Não tem interesse nenhum. Não estou te pedindo voto. Não serei candidato. Estou aqui gerando cidadania e generosidade. Se você conhece o canal, eu estou aqui me comprometendo contigo. Eu não estou te pedindo voto. Não é a missão aqui. Você já conhece o nosso canal, já me conhece, sabe disso. Beijo grande. Até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.